Olá pessoal, vamos falar agora sobre as glândulas endócrinas. Eu sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavas. Inicialmente é importante lembrar que as glândulas endócrinas são aquelas que produzem secreção e liberam esse conteúdo de vasos sanguíneos presentes nas proximidades. As glândulas endócrinas, então, como característica distintiva, não podem ter nas suas proximidades a presença de ductos, que são estruturas relacionadas com as glândulas exócrinas, como já vimos anteriormente. Existem dois grandes tipos de glândulas endócrinas em relação à exposição das células secretoras. Aquelas chamadas cordonais possuem células em cordões unidos, anastomosados, em arranjos retilíneos ou irregulares. Esses arranjos de cordões celulares são separados por vasos sanguíneos e terminações nervosas. Então, exemplo, as adrenais, o pâncreas e a hipófise. E as glândulas endócrinas, denominadas vesiculares ou foliculares. Essas glândulas têm células dispostas em uma camada única que vai delimitar um espaço onde vai estar presente o produto de secreção. São exemplos. As paratireoides e a própria tireoide. Aqui, então, nós temos dois exemplos dessas glândulas. A glândula adrenal, que é uma glândula tipo cordonal. Aqui, nós podemos ver, então, a presença desses cordões celulares, ou seja, com núcleos dispostos de forma praticamente alinhada, sendo entre um cordão e um cordão próximo, a presença de espaços que vão delimitar capilares sanguíneos. Pode ser visto nesses espaços ocasionalmente a presença de núcleos provenientes do endotélio desses vasos. Aqui, então, temos um núcleo, aqui à frente temos outro. Então, essa seria uma glândula cordonal típica. E aqui, nós temos uma glândula vesicular ou folicular típica, a tireoide. Então, nós temos aqui um conjuntivo em torno dela, com a presença de vários vasos sanguíneos. Há uma camada celular única de células secretoras que vão delimitar um espaço maior onde está presente o produto de secreção. Então, essa seria uma glândula vesicular ou folicular típica. Então, essa seria uma glândula vesicular típica. Típica.